Let's go! Eu estou a passear e apareceu Oh, não! O que aconteceu? Palma, palma, palma Não, meu caro, não, meu caro Oh, não! Bip, bip, bip Bip, bip, bip Não! Não! Olha, olha pra aprender Palma, palma, palma Uh, uh, uh Palma, palma, palma Uh, 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 uh Yumi! Eu estou a passear e apareceu Uh, 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 uh Oh, não! Uh, uh Palma, palma, palma Hey! Ah, oh, oh! Ah, 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 ah Foi! Let's go! Não levaram um tempo muito longe Oh, oh! Não! O que aconteceu? Tap, tap, tap Tap, tap, tap O que aconteceu? Não! Olha pra aprender Palma, palma, palma Ah! Palma, palma, palma Great! Ah! Ah, estou a passear e apareceu Oh, oh! Oh! Ahem! Palma, palma, palma Wahoo! E aí! Yassou! Oh, oh! No, no, caro, no, no, caro Rindo muito longe Oh, no! Wahoo! Palma, palma, palma Palma, palma, palma What? Eu estou a passear e apareceu O que aconteceu? Não! Olha para aprender, palma, palma, palma Palma, palma, palma Yeah! Hurray!